A visita de três dias do primeiro vice-presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, em Angola, foi marcada com várias atividades, com realce para os encontros com as entidades angolanas. Em Angola, Miguel Díaz Canel Bermúdez manteve contactos com o vice-presidente da República, Manuel Vicente, e o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Edeltrudes Costa. À saída do encontro com Edeltrudes Costa, o governante cubano mostrou a sua convicção de que as relações de cooperação se consolidem e ajudem a cimentar a amizade forjada no campo de batalha. Miguel Díaz Canel Bermúdez aproveitou ainda a ocasião para depositar uma coroa de flores, junto do túmulo do primeiro comandante da missão militar cubana em Angola, Raul Díaz Arguelles, no cemitério do Alto das Cruzes. Na ocasião, o dirigente cubano enalteceu os feitos do comandante Raul Arguelles, tombado a 11 de dezembro de 1975 na Batalha do Ebu, província do Kwanza-Sul, que comandava a luta contra as forças invasoras do regime do Apartheid da África do Sul. Os cubanos acogimos como próprio a causa de nossos irmãos angolãos, recién independizados em 1975, e para responder a a solicitude feita por o extinto presidente de Angola, Dr. Agustino Neto, compartimos as trincheiras de combate com os valerosos combatentes da FAPLA durante 15 anos para preservar a independência e soberanía de esta hermana nación. Ser internacionalistas é saldar a nossa própria deuda com a humanidade, disse o líder histórico da Revolução Cubana, o companheiro comandante-jefe Fidel Castro Rousse, e agregou, quem não seja capaz de lutar por outros, não será nunca suficientemente capaz de lutar por si mesmo. O primeiro vice-presidente de Cuba visitou o memorial Dr. António Agustino Neto, onde rendeu homenagem ao primeiro presidente de Angola. Depois do encontro com o presidente da Assembleia Nacional, Fernando Dias dos Santos, Miguel Dias Canel Bernúdes, considerou que Angola pode jogar um papel muito importante no Conselho de Segurança das Nações Unidas, enquanto membro não permanente, devido a sua vocação e prestígio político internacional. Acrescentou ainda que Angola pode contribuir positivamente no debate internacional sobre temas candentes nos países do terceiro mundo. O vice-presidente cubano considerou importante o facto de ter sido inteirado do funcionamento da base da mesma, pós a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola-Sanangol, também opera em Cuba. E nos dá a experiência de também como nós devemos criar condições e facilidades logísticas para o desenvolvimento futuro petroleiro em Cuba. Legenda Adriana Zanotto